Olá meus amores, eu sou a Léo e sejam bem-vindos ao meu Mundo Simplê. Vocês lembram que eu fiz aqui alguns dias atrás o queijo mascarpone? Se você não viu, vou deixar o link aqui no card, porque nós vamos usar este queijo hoje para fazer uma das receitas mais famosas da Itália, tiramisu. Mas antes da receita, aproveita para se inscrever no nosso canal, deixar o seu joinha, ativar o sininho para não perder nada que acontece por aqui. Vem comigo para a receita! Não precisa se preocupar com os ingredientes, vão estar todos aqui na descrição deste vídeo. Eu vou começar essa receita passando um café, que é o que a gente vai usar nessa receita. Eu costumo dizer que quando a gente entra na cozinha e não sabe ainda o que vai fazer, coloque uma água para ferver. Se você não for usar para nada, você aproveita para passar o café. Então uma água quente na cozinha é sempre bom. Eu vou fazer o meu café hoje numa cafeteira expresso, mas não é necessário. Você pode fazer o café da sua preferência, desde que seja um café de boa qualidade e um café um pouco mais forte do que tradicionalmente a gente costuma tomar. Meia xícara de chá de café. Prontinho, meu café já está pronto. Olha que café mais bonito! Esse café é muito gostoso. O café está pronto, vamos reservar. Agora em uma panela eu vou juntar clara e neve. A clara e neve não, gente, só a clara, tá? E o açúcar. Isso aqui pode ser feito em banho-maria, que eu sempre falo. Eu não tenho paciência, levo direto ao fogo. Lembrando, se for no fogo tem que mexer sempre para não cozinhar a clara. Se for em banho-maria, é só o vapor. A vasilha que tiver a clara não encosta na água. Só o vapor e sempre mexendo para não cozinhar a clara. O que eu quero? Só derreter o açúcar e pasteurizar essa clara. Vamos ao fogo? Eu preciso que o fogo esteja bem baixinho, mexendo sempre para não cozinhar a clara. Vou repetir de novo, até eu não sentir mais nenhum grãozinho de açúcar. Pega um pouquinho e sente que não tem nenhum açúcar, nenhum grãozinho. Esse é o ponto que a gente precisa. Agora eu vou passar para a outra vasilha, para bater essas claras, ponto de neve. Dizem que para saber se o ponto está bom, é só virar. Vamos ver? Imagina se cair. Ó! Show, hein? Nossas claras de neve. Vamos para o segundo passo. Próxima etapa. Nós vamos fazer uma gemada com essa gema e o açúcar. Vamos dar uma misturadinha, só vai espirrar açúcar para todo lado, né? Agora sim. Olha, nós temos uma gemada, olha que bonita. Uma gemada bem clarinha, dobrou de volume essa gema. O que a gente vai fazer agora? Vamos acrescentar aqui nessa gemada o queijo mascarpone. O caro dessa receita é exatamente esse queijo. Então, se você fizer o queijo, já não vai ficar tão caro e você vai ter um verdadeiro tiramisu. Que é bem difícil substituir esse queijo. Bater de novo só para misturar, tá? Rapidinho, era só para misturar o queijo. Olha que creme bonito. Olha que creme bonito. Olha. Agora, o que que a gente vai fazer? Vai colocar um pouquinho dessa clara nesse creme. Só um pouquinho. E vamos misturar com esse fuê. Sempre de baixo para cima agora. A gente não quer perder o airado dessa clara. Não é para perder o airado. Então, a gente vai pondo aos poucos. Vamos mexendo de baixo para cima. Essa é a parte que tem que ser bem delicada. Já vou colocar um pouquinho mais. E vamos fazendo isso até incorporar toda essa clara nesse creme. Se você não tiver um fuê, pode ir fazendo isso com uma colher, um garfo. Olha que lindo que ficou esse creme. Lindo, né? Prontinho. Lembra do nosso café? Agora é a vez dele. A gente vai pegar o café. Eu vou pegar duas colheres de conhaque. Se você não gosta de bebida alcoólica, você pode tirar. Se você tiver um vinho, uma arsala, um amareto ou um rum, outro tipo de bebida que você gostar, você pode usar também. Café. E o conhaque. E o conhaque. O conhaque e o café eu vou dar uma misturadinha aqui. Só uma misturadinha. O que a gente vai fazer agora? E um marinex. Pode colocar em forma, do jeito que você preferir. Nós vamos molhar esse ladinho aqui. Mas só uma molhadinha, porque eu quero ele com o sabor do café, mas eu não quero que vire uma sopa. Molha, viradinho e coloca essa parte molhadinha virada para cima. Essa é a bolacha champanhe. Ou biscoito, dependendo da região. É com essa aqui que a gente faz esse doce. Agora, em cima dessa bolacha, já molhadinha, nós vamos colocar esse creme. Vamos colocar uma camada bem generosa. Nós vamos fazer só duas camadas. Acho que deu, né? Senão depois eu não deixo para a próxima. Nessa camada agora, nós vamos polvilhar um pouquinho de cacau em pó. E agora a gente vai por outra camada do biscoito. Da mesma forma. Molhar. E colocar a camada aqui. Vou deixar um pouquinho para a montada individual. Se você não for fazer individual, pode colocar todo o creme. Eu vou deixar um pouquinho, porque eu quero montar uma passinha individual. Antes de servir, no final a gente vai polvilhar também o cacau em cima. Mas agora, nós vamos levar na geladeira por pelo menos umas quatro horas. Se eu colocar o cacau em pó agora, ele vai misturar com esse creme e vai sumir. Então eu vou colocar ele só na hora de servir. Para a taça individual, eu vou quebrar. Para poder ficar bonitinho. Para quebrar em três. Vou colocar o creme. Agora, eu vou polvilhar. Deixa eu acertar aqui. Vou polvilhar o cacau. Vou quebrar essa bolacha aqui também em três. Olha, prontinho. Vou levar na geladeira também, umas três, quatro horas. E depois, na hora de servir, polvilhar o chocolate, o cacau. O nosso tiramisu já está prontinho. Eu já polvilhei o cacau em pó, tanto nesse que eu já cortei, quanto nesse aqui individual. Essa receita, ela é um pouquinho mais cara. Mas se você fizer o queijo mascarpone, já vai ficar bem mais acessível o preço dessa sobremesa. E olha, faça. Vocês não vão se arrepender. É muito gostosa. Espero que você tenha gostado dessa receita. Aproveita para se inscrever no nosso canal. Deixar o seu joinha. Ativar o sininho. Para não perder nada que acontece por aqui. E deixe um comentário aí para mim, saber o que vocês estão achando do canal. Eu vou ficar aqui. Saboreando esse tiramisu delicioso. Beijos. E até a próxima. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.